Olímpicos Corre 4, será que ele ainda continua sendo um ótimo custo-benefício? Será que vale a pena comprar ele realmente? Eu vou te contar tudo, inclusive as diferenças para o Corre 3. Salve, salve, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Kula e você está no Manual da Corrida, o seu canal de corrida no YouTube. E hoje é dia de Olímpicos aqui no canal, Olímpicos Corre 4, o tênis que foi na versão anterior ou mais utilizado pelos corredores no Strava, em 2023. Mas será que ele continua sendo um ótimo custo-benefício? Será que eu compraria ele se eu tivesse que pagar? Lembrando que a Olímpicos se mandou esse tênis para testar aqui, então eu vou te contar tudo, mas queria te pedir um favor do coração primeiro. Já se inscreve no canal aqui embaixo, clica no botão inscrever-se, é de graça, na faixa, no Vasco e não leva mais de 3 segundos. Então, se você curte os nossos vídeos do canal, ajude outras pessoas a curtirem também, se inscreva no canal e bora para o vídeo. Vamos começar falando sobre o ajuste dele, que mudou um pouco em relação à versão anterior, começando pelo cadarço, que é uma herança do Corre Supra. Esse cadarço meio chanfradinho, típico dos tênis de performance. E sim, ele dá um ajuste melhor, deixa mais preso, com um nozinho já basta para ele ficar tranquilo e a chance de desamarrar é praticamente zero. Mas eu, por garantia, sempre dou dois nozinhos mesmo assim. E no geral, o ajuste não mudou tanto, a não ser o cadarço. Os furos da lateral continuam o mesmo, cabedal praticamente igual e no geral, um ótimo ajuste como o da versão anterior. No cabedal, uma mudança pouco significativa, mas que muita gente pode não gostar e eu vou explicar. Para mim, ficou melhor. O cabedal nessa parte da frente, aqui da versão anterior do Corre 3, ele era um pouco grande demais e sobrava muito tecido nessa parte. Para o meu pé que é magrelinho, mas é largo, é uma equação muito complexa. A Olympus, então, ajustou um pouco mais. Tem até canal falando para comprar um número a mais que o Corre 3. Eu acho que isso não resolveria. Para mim, no tamanho, ele ficou perfeito. O que ficaria diferente é essa parte de cima do peito do pé, aqui na parte dos dedos mesmo, que pode apertar em algumas situações para algumas pessoas. Mas ele continua tendo uma clipagem de contraforte bem rígida, de média para rígida, com um suporte bom. Ele continua tendo a espuma na parte do calcanhar apenas e na lingueta é só a parte do tecido. Ele continua tendo uma forma média na largura e um número a mais que o casual é mais que o suficiente. E é um cabedal muito respirável, mas por ser muito respirável e muito fininho, ele é transparente. Para você ver, esse laranja que tem aqui é a entressola embaixo do cabedal. Então, você está vendo que o cabedal é nesse branco, meio bege, sujo aqui. E a parte mais alaranjada que está embaixo é a palmilha que está dentro do tênis. Como eu disse, é um cabedal muito mais para respirável do que para confortável. Se você gosta de muito conforto, principalmente para fazer longas distâncias, para rodar longão ali, meia maratona, maratona, certamente você vai preferir ter uma outra opção de tênis. Mas, pelo contrário, se você curte tênis mais respiráveis e mais leves, esse aqui é uma ótima opção ainda. Na entressola, uma mudança bem significativa, mas que na prática mudou pouca coisa. Eu senti que ele ficou um pouquinho mais alto do que a versão anterior, embora a marca não tenha confirmado isso. O drop continua o mesmo, 8 milímetros. E a maciez continua praticamente a mesma, embora durante a corrida eu tenha sentido que ele ficou um pouco mais firme do que a versão anterior. Isso é bom porque dá um pouco mais de estabilidade e ainda continua sendo bastante macio. E vocês curtem o durômetro, né? Está na minha mão aqui, lembrando que o durômetro não é preciso, é mais um numerozinho bonitinho para vocês. E esse Eleva Pro 2.0 aqui da Olympus está medindo 29 Shores, viu? Continua sendo uma entressola bastante macia. Por não ser tão alta quanto o Super Tênis, até da própria marca, ele ainda tem um pouco da sensação mais de ser firme do que ser macio. Mas eu conseguiria correr com ele tranquilamente até meia maratona sem problema. No solado é onde está a maior mudança da marca. Eles mudaram o Gripper, agora tem o Gripper Plus, mudou o nome também. Por quê? Porque a marca garante que ele tem uma durabilidade até 40% maior do que a versão anterior. Então se o Olympus Corre 3 durava em torno de 600 a 700 quilômetros, esse aqui provavelmente chegaria a uns 800 a 900 quilômetros pelo menos. E isso aumenta demais o valor dele em questão de custo-benefício. E a Olympus também garantiu que ele ficou mais aderente do que a versão anterior. Mas realmente ficou, Marcelão? Sim, eu fiz um treino um dia chuvoso, todo o terreno molhado, asfalto, cimento, grama. Fizei em todos os terrenos possíveis que eu poderia pisar e em nenhum momento senti ele instável. Inclusive fiz curvas fechadas com o terreno molhado e ele não escorregou. Só isso daí já é uma grande melhoria em relação à versão anterior. Maior durabilidade e maior aderência. Eu falei, mas não mostrei muito solado. Solado, toda essa parte em vermelho aqui é borracha, na frente e atrás. Essa parte num cinza meio sujo aqui é direto na entressola e não vai ter tanta interferência na durabilidade. Aumentou também a área de borracha que tem no solado. Olha, se você for comparar com a versão anterior, tem um pouquinho mais de borracha, principalmente na parte do médio pé, tem mais borracha. Então tem mais borracha, mais área emborrachada e mais área protegida também. Mas e no visual? Vocês curtiram o visual do Olympus Corre 4? No final das contas ele não mudou tanto em relação à versão anterior. A parte do cabedal continua sendo praticamente a mesma coisa, mudaram as cores e poucos detalhes do desenho. E a parte da entressola é onde fica a maior mudança em questão de visual. Ó, da versão anterior, a entressola e da versão atual ela ficou mais simples, mais reta, sem tantos desenhozinhos, sem tantos enfeites. Mas em questão de acabamento, eu acredito que ainda peca em alguns aspectos. Por exemplo, esse aqui é o pé direito e esse aqui é o pé esquerdo. Se você for ver os dois pés atrás, ó, eles estão tortos, um pouquinho tortos. Até essa parte do puxador que deveria ser centralizada não está centralizada no pé direito. E também ela está um pouco torta no pé direito. O que isso quer dizer? Durante o meu treino, obviamente, eu senti o tênis pegar no meu tornozelo direito na parte externa. Isso é falha de projeto, Marcelão? Não, o projeto é maravilhoso. Praticamente ninguém reclamou desse problema. Provavelmente seja um problema apenas do que eu recebi aqui em casa. Isso passa pelo controle de qualidade ser um pouco mais rígido, um pouco mais rigoroso. Ele pegou bem nessa partezinha aqui, ó. E nessa outra parte mais da frente. É muito raro isso acontecer, mas acontece com todas as marcas, tá? Mas no geral, um visual muito bacana. Essas mudanças poucas que tiveram no visual, para mim, continuaram sendo um visual bem agradável, como era também o da versão anterior. Essa cor aqui, que é bem colorida, que eu não sou muito fã, não. Prefiro cores mais neutras, mais discretas, ou cores mais inteiristas, se eu posso dizer assim. Não essa misturança toda de cores. Mas entendi que a proposta, realmente, é ter um tênis mais chamativo, principalmente para o lançamento. E a gente já tem outras cores muito mais bonitas que eu já vi, principalmente a cor que foi lançada lá no BCP de Morretza. A galera que foi para lá correr e recebeu o Corre 4 como presente da organização, pegou a melhor cor que eu já vi do Corre 4. Mas e você? Curtiu o visual do Olympus Corre 4? O que achou? Escreva nos comentários suas opiniões aí, porque é hora de pôr esse tênis na balança. Que a proposta já está a postos e agora está ligada. Para me dizer que o Olympus Corre 4 no tamanho 41 masculino, está pesando 231 gramas. 231 gramas diminuiu o peso também da versão anterior. Mais uma melhoria que a Olympus trouxe para o Corre 4. E 231 gramas, eu não tenho nem o que falar. É um peso maravilhoso. Eu sempre falo que entre 250 e 300 gramas é um peso muito bom. Abaixo disso, melhor ainda. O que também ficou muito bom é o preço dele. Que a Olympus conseguiu evoluir o tênis e manter o mesmo preço da versão anterior. 499 e 99. E pelo que eu tenho sentido das versões anteriores, a Olympus tem relutado muito em ter promoções para esse calçado aqui. Porque ele está vendendo muito bem, muito fácil, mesmo sem promoções. Mas é óbvio que aqui no canal a gente sempre tem link e cupom muito especial e muitas vezes exclusivo. E onde eles estão? Na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar o link, cupom e tudo que eu puder te ajudar para economizar o máximo possível para comprar o Corre 4. Mas e aí Marcelão? No final das contas, realmente vale a pena? Olha, eu ainda acho que pelo preço dele, 500 reais, ele entra numa faixa de competitividade com outros tênis muito mais simples e com menos tecnologia do que ele. Então ele continua sendo um ótimo custo-benefício. Eu compraria ele se eu tivesse que pagar 500 reais por esse tênis. Pelas características de tênis que eu gosto, preferia outros tênis na mesma faixa de valor. Mas porque eu prefiro abrir mão do peso para ter um pouco mais de conforto. Se a Olympus adicionasse um pouquinho mais de conforto no cabedal e que o tênis ficasse 10, 15 gramas a mais, eu de verdade não ligaria nada. Até ficaria mais feliz. Mas sei que grande parte das pessoas se sente órfã de tênis mais leves e mais respiráveis nessa faixa de preço. Para esse monte de corredores aí, o Corre 4 é a única opção na faixa de preço com essas características. Vai ser muito difícil encontrar um outro tênis, palpa toda obra, coringa, na faixa dos 400 a 500 reais e que tenha um peso abaixo de 250 gramas. Então sim, ele realmente continua sendo um ótimo custo-benefício. Eu continuo indicando ele principalmente para corredores iniciantes e para quem realmente gosta de tênis mais leves. E agora com a durabilidade aumentada, então, ficou muito mais bacana. Então, se você curtiu o review e quer comprar esse tênis, não esqueça dos nossos links e cupom na descrição. Mas eu quero ouvir vocês também. Você já correu com o Olympus Corre 4? Com algum outro tênis da linha Corre da Olympus? O que tem achado? Realmente tem sentido a evolução dos tênis da marca? Escreva suas opiniões aí nos comentários, porque as pessoas estão lendo seu comentário antes de decidir se vão ou não comprar os tênis que eu testo no canal. Você chegou até aqui também? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!